Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu trago um vídeo de comprinhas pra vocês, comprinhas acumuladas, tá bom? Tava demorando, tava demorando, né? Beijo para aparecer. Oi, a boca... Se preparem pra rodar 360 graus. Minha ausência que o bicho aqui encaixa. Comprei também dois esmaltes da Impala, um da linha FUN. Ah, fica esse garoto, deixa eu gravar. Que coisa, quando o meu cachorro deve ser... Ah, meu Deus. Tô revoltada já. Oi meus amores, tudo bom? Mais um. Parece uma defunta que acabou de cair no caixão, né? Parece que eu rodei a Mata Atlântica. Uma conquista... Chegar aos 4 mil... Se eu me garoto... Para uma carinha de... Eu não vou aguentar. Espera. Eu nem entendi essa pergunta. Tipo, ela quis se referir... Aos vídeos que eu posto. Eu não entendi, gente. Eu sei, o filme, eu sei. Meu Deus. Vou aplicar o... Ai... Esse aplicador dói pra cacete. Mexu o que eu peguei que mexeu 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 o que eu peguei. Não vou cantar mais essa música porque só tá dando azar pra pessoa. Então vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Parece uma morta-viva. Meia nossa. Né? Começou. Ai, God. Ai, God. Como eu amo esses galos, né? Como eu amo esses galos. E é isso, né? Chega de blá blá blá. Vamos lá começar logo essa brincadeira aqui. Que o vídeo vai ficar longo. Eu já até sei. Não parece uma boca de caçapa, meu Deus. Noite ou dia. Ai, gente. Agora eu pegoi você. Bom, meu Deus. Desce, passa a noite, desce, não vai sair do deschopo. Chuva. Uma hora, desce. No meio da gravação, né, gente? Não pode ser. Não pode ser. Você tá o... Hi-A... Hi-A-Yang. Hã? Agora só falta você. Agora só falta você. Que bosta, velho. Que bosta. Eu falo muito cacete, cacete, cacete. Então, vou falar cacete. Ai, meu Deus do céu. Quase eu atropelo vocês. Avião passando uma hora dessa. É pra acabar mesmo, né? Ai, meu Deus. Oi, meus amoristas. Eu sempre me bato. Sempre. Impressionante. Hi-A-Yang. Hi-Hi. Hi-A-Yang. Hum. Tudo incluído no vídeo. Tudo incluído no vídeo só pra você. Oi. Oi. Olá. Vai lá. Oi. Eu já tô inspirado. Tô inspirado hoje. Até que um certo dia eu peguei ele. Não, bichinho. Vem cá que eu quero te usar. Ai, eu sei falando, né? Parece. Ah, é uma planta, né? Orquídea flor. Mas, vamos lá. Pode ser mamoeiro? Tá bom, né? Tá bom? Não. Tá bom. Não esqueça de avaliar o vídeo positivamente. E se inscrever no meu canal aqui embaixo, tá bom? Mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.